ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Justiça determina pela quarta vez reintegração de posse de uma área invadida na zona norte da cidade. 170 famílias são retiradas do local. Parte dos moradores se aglomera, aguardando também uma definição, mas a reintegração segue. Corpo é encontrado sem cabeça no ramal da Prainha, no João Paulo, zona norte de Manaus. Terminal da Cidade Nova é o campeão em registros de roubos e furtos. Falando em fim de ano, atenção para quem vai viajar de barco. Os preços das passagens podem aumentar até 50%. E ainda shoppings da cidade em clima natalino e muita gente aproveita para ganhar dinheiro como Papai Noel. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, mais de 160 famílias foram retiradas hoje de uma área de terra invadida na zona norte da capital. Mas a ação foi suspensa ainda pela manhã por falta de informações precisas de qual área teria de ser reintegrada. É a quarta vez que a justiça determina a reintegração de posse da área. Desde as seis da manhã, 170 famílias foram obrigadas a deixar os barracos. Sou salariado, ainda vou receber dia 7, não tenho aonde alugar o negócio agora para mim. Eu sou do Pará, não tenho família aqui. Agora vamos ficar por aqui até a gente ver se... porque só foi essa parte mesmo que foi quebrada. Este é o momento de impasse quanto aos limites da reintegração de posse. Enquanto o trator está ali do outro lado, aguardando para continuar a derrubada dos barracos aqui, parte dos moradores se aglomera, aguardando também uma definição. Mas a reintegração segue. Em meio à confusão, esta mulher passou mal. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU. Um homem também foi preso no início da desocupação. Somente um cidadão se recusou a cumprir o órgão judicial e tentou incitar os populares a também não cumprirem. Esse cidadão foi detido e conduzido à delegacia da área. 130 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado garantiam o cumprimento da decisão judicial. Mas por falta de informações precisas sobre a área a ser desocupada, a operação foi suspensa. O próprio oficial de justiça está em dúvida do perímetro que deve ser colocado ou não. Então aqui nós não temos interesse. Nós somos do Estado, estamos aqui para cumprir uma determinação judicial. Mas uma determinação precisa. Segundo o oficial de justiça, responsável pela reintegração de posse, falta um levantamento mais detalhado do terreno. Fazer um relatório para a juíza pedindo que o requerente apresente essa demitação topográfica exata para que possa continuar em outro dia a reintegração. Por mim, por enquanto, fica encerrado. Caminhões foram cedidos para fazer a mudança de parte das famílias. Alguns moradores devem dividir espaço na área que ficou. Vamos arrumar locais para as pessoas ficarem. Onde as pessoas tivessem o terreno, vamos ser solidários, vamos arrumar local para os nossos amigos ficarem. O terreno invadido fica entre o Santa Etelvina e o residencial Viver Melhor na Zona Norte. A construção da Avenida das Flores valorizou ainda mais a área. Quem quer viajar de barco neste fim de ano deve ficar atento. O preço das passagens deve aumentar em até 50%. Macapá é o destino desta estudante. Ela resolveu antecipar a viagem para evitar problemas. Quando chega muito perto do Natal, tipo para a data do dia 25, 23, aí aumenta. Tem passagens que chegam a 150. Essa dona de casa também vai viajar mais cedo. Ela e as duas filhas vão passar as festas de fim de ano em Parintins. Hoje, as três pagaram pela passagem R$ 180. Se fossem deixar para dezembro, o valor subiria para R$ 240. Está mais em conta agora, né? A gente vai dar... Ela entrou de férias, aí a gente vai dar uma volta, ver os familiares. Os destinos mais procurados são Parintins, Juruti, Óbidos e Santarém. Os três últimos municípios ficam no Pará. Hoje, a passagem para Parintins custa R$ 60. Entre os dias 3 e 10 de dezembro, o preço sobe para R$ 80. E já a partir do dia 17, R$ 100. As cidades de Óbidos e Santarém, o valor passa de R$ 100 para R$ 150. Em Manaus, o tempo nesta quarta-feira vai ser nublado a encoberto, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Parintins, Fonte Boa e Tefé, o tempo também vai ser nublado a encoberto, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Nesta terça-feira, a Receita Federal realizou a operação Jogo Limpo, em lojas no centro e em dois shoppings da cidade. A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, teve como objeto fiscalizar a venda de produtos ilegais e sem nota fiscal. Toda a mercadoria apreendida entre videogames e jogos eletrônicos está avaliada em R$ 500 mil. O material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal aqui na capital. Em instantes, fim de ano e aumenta o número de roubos e furtos nos terminais de ônibus da capital. E mais, corpo é encontrado sem cabeça no ramal da Prainha, no João Paulo, Zona Norte de Manaus. Daqui a pouco.